Olá, nessa edição do programa Sena Aberta, o meu papo é com uma pessoa extremamente extrovertida Talvez até mais do que eu, né? Porque dizem que eu falo muito Bom, eu vou conversar com a professora Lozana Tavares, é isso mesmo, é Lozana Tavares É um nome extremamente diferente, ela é design de moda, mas já atuou em várias áreas E aí pra eu não me confundir, eu vou chamar de professora Ótimo, com certeza Tá bom? Tudo bem Primeiro bem-vinda Muito obrigada Energia, sim, extremamente positiva mesmo, viu? Obrigada Bom, ela tá desenvolvendo um trabalho, quando esse programa for ao ar, obviamente que já acabou essa exposição Uma exposição que aconteceu no comecinho de abril na Câmara Municipal de Terezina Uma exposição bem diferente, vamos começar pela exposição O que que traz essa exposição, o que que trouxe, aliás, essa exposição para o público de Terezina Pra gente, então, enveredar no caminho do design de moda? Essa exposição é a exposição de 20 bonecas São miniaturas, aquelas réplicas da Barbie Essas bonecas estão vestidas, 16 estão vestidas com vestes dos 16 orixás mais cultuados no Brasil E as outras 4 bonecas estão vestidas, duas com roupa de ração, uma masculina e uma feminina Uma baiana ou roupa de crioula, uma baiana ou roupa de crioula, que é a roupa que é utilizada pelos filhos e filhas de santo para as celebrações, para os rituais, tanto da Umbanda quanto do Candomblé E um com roupa de sacerdote, que é a roupa utilizada pelo responsável pelo terreiro, pelo responsável pela casa espiritual Então foi uma abordagem sobre a religião, no caso o Candomblé e a Umbanda mais direcionado, religiões de matrizes africanas Mas feito através de uma orientação de um trabalho do IFPE, que é onde você atua Na realidade eu sou professora do IFPE, mas estou fazendo mestrado em antropologia na Universidade Federal do Piauí E a minha pesquisa é em cima da simbologia das roupas de santo, que são as roupas utilizadas por esses religiosos As roupas que são utilizadas no Candomblé e na Umbanda A gente focou em cima do Candomblé e Umbanda, porque em Teresina o foco maior de religiões de origem afro-brasileira É o Candomblé e Umbanda Existem outros, mas o foco tem mais Recentemente eu trouxe aqui, professora, o Flávio de Ogum, ele é babalorixá Eu o entrevistei aqui também no programa Sena Aberta E ele me falava assim que as vestimentas e os acessórios que eles utilizam, como as contas Tem uns nomes bem específicos, não podem sequer serem tocados por uma pessoa comum, né? Entendeu? E isso é muito próprio da religião deles, é muito tradicional E eles respeitam bastante E daí a dificuldade de quando se fazer um estudo em cima das roupas de santo Porque cada roupa dessa, para aqueles seguidores, tem um significado muito grande E essas roupas são sagradas Sabe? A forma de guardar, a forma de fazer, a forma E não é qualquer pessoa que pode usar uma determinada roupa Você tem que usar a roupa adequada Tá certo? Cada orixá, cada filha de santo, ela só utiliza uma conta ou uma roupa De acordo com o grau Com o grau dela, toda a estrutura lá dentro da Umbanda e do Candomblé Então, fazer essas bonecas também foi um processo de aprendizagem Tá certo? É uma forma de aprender, de entender o significado dessas roupas Na verdade, assim, foi quanto tempo de pesquisa para desenvolver esse trabalho? Olha, eu já estou há um ano, fazendo quase um ano e meio dentro da universidade E durante todo esse tempo, a gente era estudando, você entendeu? É um livro atrás de outro, né? Estou longe, mas muito longe de saber alguma coisa a respeito Porque o Candomblé e a Umbanda são... São religiões, assim, muito ricas de filosofia De simbologia Eu tive o apoio e ali, incessante da minha orientadora Que é uma pessoa extremamente estudiosa Então, para estudar algo nesse sentido E eu não falo só das religiões de matrizes africanas Porque eu sei que há um vasto campo de estudo Inclusive, que você e, de repente, as outras pessoas que fazem parte do seu convívio Tem buscado Então, existe um vasto campo de estudo em outras áreas Em outros temas também Mas, para abordar temas dessa semelhança É preciso se despir de determinados preconceitos Exatamente, com certeza As religiões de origem... As religiões afro-brasileiras, né? Elas são muito satanizadas Você tem... as pessoas têm medo Você entendeu? O leigo tem medo Tem medo de ir num terreiro Tem medo de tudo Quando não tem nada de mais Eu estou é das mais... Eu não sou religiosa, tá? Eu não sou de religião africana O que foi bom para mim, por um ponto... Mas você está encantada com a cultura Eu estou encantada com a cultura Com a riqueza dessas religiões Entendi Certo? Eu estou assim... Tá, agora... Agora nós vamos conversar mais sobre... Sobre essa exposição Que, inclusive, chamou bastante atenção Até porque as bonecas encantam E elas ficaram realmente lindas Lindas, lindas A gente vai... Está podendo mostrar algumas imagens Aqui Agora... Você não começou nessa área? Não Você começou... Gente, eu fui ler seu currículo Eu fiquei... Meu Deus Eu ainda não tinha... Me deparado com o currículo Não é tão extenso É bastante extenso Mas eu digo um currículo É tão diverso A pessoa começa na matemática Hoje está mestrando em... Antropologia E arqueologia também, né? Isso não tem... Não, é antropologia Antropologia Pronto É porque o curso era Antropologia e arqueologia Mas ele foi desmembrado E foi desmembrado Quer dizer Design de moda Enfim, é bastante coisa E muito diferente Eu, a priori Eu penso que não teria nada a ver com matemática Mas você já me desmontou Já disse que tem Olha, eu sempre atuei na área Assim, dentro do design Eu gosto de trabalhar duas coisas Que é a construção do vestuário E a construção passa pela modelagem Modelagem é a matemática pura Então eu adoro modelar uma roupa Eu adoro ver um corpo Ver onde tem as qualidades daquele corpo E os defeitos daquele corpo E tentar esconder os defeitos E sobressair as qualidades Então isso A matemática O que é o corpo da gente? É um corpo sólido É um... A matemática ajuda bastante É geometria pura Eu também tive essa impressão Quando eu fui conhecer um pouco Do que é o trabalho de música Música também É outra coisa também Tem tudo a ver com a matemática Gente, eu achava que eu fosse estudar De repente Uns conceitos Nada É pura matemática O raciocínio Tem que ter aquela brincadeira Do raciocínio lógico Porque senão não vai pra frente Com certeza Eu sempre falava Para os meus alunos Eu dei aula durante 25 anos Eu sou professora de matemática Durante 25 anos Lá no Distrito Federal E eu sempre procurei Trabalhar com coisas assim Muito práticas Porque é o bicho papão Um das escolas É a matemática Eu não sei como eu passei Com o logaritmo Eu não sei E é sempre É uma lógica E a vida da gente É uma lógica Então Matemática é vida também Tá? O que é mais complicado Na matemática Partindo para o seu lado Professor Aquilo que era dificultoso Realmente De passar para os alunos Que eles não aprendiam De jeito nenhum Um assunto que Eu sempre achei difícil De passar Porque às vezes Não era tão fácil Enxergar a lógica da coisa A análise combinatória Eu achava Era um assunto De segundo grau Que eu achava Complicado Sempre Tinha que me Desdobrar Em cima de exemplos Que pudessem ficar Mais práticos E aí Ia para as placas De carro Ia para E para criar Fazia Tudo Do trabalho A probabilidade De criar Inipossibilidades Exatamente Essa coisa Porque entra Uma parte Também A análise combinatória Não é um assunto No meu entender Fácil Tão simples Do aluno Enxergar Como ele enxerga Um corpo sólido A geometria É uma festa Agora a gente Vivencia a análise Combinatória A vida inteira É Até quando a gente Vai combinar as roupas Exatamente A cena possibilidades A cena possibilidades Que tem Uma calça E duas blusas Uma blusa E duas calças Quantas vestes Você vai ter Para sair no final E sair sempre diferente E se botar um colar E aí Sabe Bom, você é piauiense Nasci em Floriano Nasci em Floriano Nasci em Floriano Lá na Princesa do Sul E como é que foi parar lá Em Brasília? Eu fiz Eu estudei As primeiras letras E até o ginásio Em Floriano Tinha uma tia Que morava em Brasília E eu queria Eu queria ganhar o mundo Eu queria ficar longe Da família Ser independente Essa história você conta Para mim já já Tá bom? Olha, a gente vai Para um rápido intervalo Daqui a pouco Eu volto conversando Com a professora Osana Lozana Ela vai explicar Por que deveria ser Osana Virou Lozana Tavares Foi parar Lá em Brasília É de Floriano Depois voltou para cá E está atuando aqui Na cidade Aqui na capital Essa história ela conta Para a gente No próximo bloco Do programa Cena Aberta Até já Tchau Tchau Tchau